Vou jogar com os amigos, legal, ok, né? World Premiere, vamo lá! Vamo lá! World Premiere. World Premiere. Só porrada, vai. E é o Persona aí! Atlus. É o Persona, ai, que legal! Agora que eu vou no banheiro. Que legal! Vai lá, Davi, esse é o seu momento, Davi. Ah, cara, legal, porque assim, eu conheci o Persona pelo 5, me apaixonei, falam muito no Persona 3, e aí eles vão fazer um remake nos moldes do Persona 5, eu adoro. Boa. Aí a escola, cara, a arte desse... A arte do 5 que eles pegaram pra fazer similar, né, com... Ai, muito legal, cara. Mas o 3 já tava realmente defasado? Já tava adaptado pra caramba? Já, muito antigo, cara. Deixa eu ver aqui. Eu não conheço. O Persona 3 de que ano? Deixa eu ver. Ai, eu quero ver o 3 primeiro, depois vejo isso. Ai, muito legal, cara. Olha o Igor! Ai, que legal, Jack Frost, que é uma das Personas clássicas assim, que tem no 5 também. Que barato, bicho. Nossa, esse eu vou jogar muito. E é o que tá falando que vai ser Day 1 no Game Pass, né? O Persona 3 Reload. Início de 2004, maravilhoso. 24. Tá, e Game Pass. E vai estar no Game Pass realmente foda. Tudo Game Pass até então, né? Tudo Game Pass. Boa, bom demais. É isso aí.